E eu estou aqui, olha, numa agricultura familiar, o nome muito legal é Tá Na Roça, literalmente você tá com o pé na roça aqui, né, nesse lugar, nesse ambiente gostoso, clima de sítio, né, gente, os passarinhos, as abelhas por aqui, os cachorros, os animais, é muito bom. E junto comigo aqui tá o Eduardo e a Carol, que são casados, né, cuidam desse projeto. Eu vou começar pela Carol perguntando o seguinte, Carol, a gente sabe que muitas vezes a gente vai no supermercado, tá lá, 100% orgânico. Como que a gente sabe realmente que a gente tá comendo um produto 100% orgânico? Tudo bem com você? Tudo bem, Alex? Então, aqui assim, o ideal, eu sempre falo, é você conhecer de onde tá vindo o seu produto. Você conhecer o produtor, como que é o manejo, se ele é certificado, se ele usa algum tipo de esterco, ou se ele usa compostagem verde. Algumas pessoas não consomem produtos que vão esterco, outras tem que ser só compostagem verde, que o nosso caso é compostagem verde. Neste plantio aqui nós não temos nada de animal, então, só esterco verde. O que seria esse esterco verde? O nosso é bagaço de cana. Restos de verduras a gente também composta, põe aqui também. Então, a gente faz todo um trabalho com mato, a gente pega, joga no canteiro pra segurar a umidade. Você roça, aí você rasta pro canteiro, passa a grade. Então, a gente mantém a umidade, mantém o solo muito mais nutritivo. E a parte da questão, assim, do cuidado também. Você vir conhecer, quando você chega numa propriedade, você sente o cheiro. Aquele cheiro de verdura fresco, não tem nenhum cheiro de veneno. Tá bom aqui, pena que vocês não conseguem, mas tá ótimo. Você não sente um cheiro de veneno, porque cheiro de veneno você sente de longe. Isso você consegue sentir a quilômetros de distância. Ou seja, quando a gente fala, então, de você ter essa agricultura familiar e ter o produto 100% orgânico, o ideal... Quando ele fala em agricultura familiar, é uma produção pequena, pra atender uma certa região. Então, eles atendem aqui, por exemplo, a cidade de Porto Feliz, Boituva, Sorocaba, né, que é grande. Então, eles cresceram bastante, mas dentro das limitações da terra que eles têm. Porque essa terra aqui, né, Eduardo, estava me contando que é um solo 100% que nunca foi utilizado agrotóxico. É, essa propriedade, ela já tem, ela já produz há mais de 20 anos, 20, 25 anos, né. E nenhum veneno foi aplicado nesse solo, né. A semente, pra chegar aqui tem que ter a vendida semente. Como saber também que essa semente é orgânica? Vai vendo como é complexo o negócio, gente. É, a semente, muitas sementes, a gente já produz aqui no sítio. Né, você pega um alface, a gente tira a semente, a cebolinha, a gente tira a semente. É, um mamão, a gente produz da própria semente que a gente tira do fruto. É, algumas sementes a gente importa. A gente tem que importar por questão da certificação externa e da resistência do que a gente vai plantar. O que, por exemplo? Só uma orientação, quais os cuidados, vou dizer, uma orientação, não, uma informação, por exemplo. Os cuidados que a gente, vocês têm que ter numa horta orgânica diferente de uma horta comum. Ela dá mais trabalho manual. Os meninos arrancam na mão, é na enxada. Qual que é a diferença do hidropônico a gente vê lá do orgânico? É a mesma coisa? Não, não é. O hidropônico, ele recebe todos os nutrientes dele por uma calha, né. Ele é cultivado em calha, ele recebe os nutrientes, os defensivos, todos pela raiz. No caso do orgânico, eu não posso usar defensivo químico, né. Eu tenho que usar... O hidropônico usa. O hidropônico usa defensivo. Ele usa defensivo e ele vem pela raiz, que é diferente também do convencional. O convencional, ele recebe, ele tem o adubo químico que vem pela raiz e ele tem a pulverização do defensivo na folha. Ele é pulverizado. Então, cada produto, ele tem uma textura diferente. Você pega uma face orgânica, uma convencional e uma hidropônica, eles são diferentes. Por que os sistemas orgânicos não admitem a questão do transgênico? É uma questão já de muitos anos atrás e porque no mundo inteiro é falado, né. Não é bom, muitas pesquisas ao câncer, né, falam que realmente o transgênico, ele causa câncer. O transgênico, ele tá ligado ao câncer. Então, por essa questão, ela já vem de muitos anos. Quem produz orgânico, já produz numa agricultura mais consciente, já não usa nenhum tipo de transgênico. E por falar em transgênicos, Carol, eu vou chamar a nutricionista que vai falar dessa diferença pra gente. Os alimentos transgênicos são geneticamente modificados em laboratório desde os anos 90, devido ao grande aumento da população. Grandes estudos mostram o alto impacto que ele trata no meio ambiente, como a contaminação do solo, a diminuição do número de abelhas e a diminuição também das minhocas, devido ao seu mau uso. Outros estudos também comprovam o alto índice de câncer, devido ao seu alto consumo. Alimentos do seu dia a dia, que você nem imagina como trigo, soja, milho e também a laranja, na sua maioria, são geneticamente modificados. Daí a importância dos orgânicos e do desenvolvimento da agricultura familiar, garantindo assim uma qualidade nutricional adequada, com seus altos índices de vitaminas, de minerais e, claro, de sabor, que alimentos orgânicos são muito saborosos. Está vendo só a diferença de uma coisa com a outra? É importante a informação para a gente não comprar gato por lebre nessa vida, que é a melhor coisa. Falando em preço, a gente sabe que quando chega a comprar o tal de orgânico, arrepia até o pelo do caboclo no supermercado. Parece que o mundo vai acabar amanhã e não vai ter mais produto, de tão caro que é. Por que a diferença é tão gritante de preço, Eduardo? A questão do custo final, quando você vai no mercado comprar esse produto, qual que é o problema disso? É o número de pessoas por que esse produto passou, para chegar no mercado. Nós optamos em criar esse modelo de entrega em casa justamente para fugir desse modelo e poder entregar e atender mais pessoas com produtos orgânicos e, principalmente, as pessoas que precisam e, muitas vezes, não tem condição. Quais são os ingredientes que carecem nas hortaliças orgânicas e nas frutas também? Sim, às vezes o clima. O clima, às vezes, influencia bastante a falta de chuva, porque daí você acaba gastando muita energia, então você acaba tendo que deixar a bomba ligada por mais tempo. Então, assim, o maior, às vezes, é clima, questão, às vezes, de praga, às vezes, você acaba pegando uma praga que você acaba perdendo muito, mas não é muito frequente isso, isso acontece muito pouco. E, assim, a gente planta numa demanda grande, a gente tem uma rotatividade muito grande, principalmente folhosa. Ele se pergunta, mas você tem praga, tem que jogar veneno? Não. O mercado de biológico, hoje em dia, há alguns anos atrás, não, mas, hoje em dia, o número de empresas que produzem produtos biológicos é imenso. Então, a variedade de produto biológico que você tem pra cada tipo de praga é gigante. Então, hoje em dia, você tem aí uma gama enorme de produto biológico, e cada dia aparece uma empresa nova fazendo um produto biológico diferente, pra atender uma praga diferente. Então, assim, também produto certificado. Então, hoje em dia, não tem mais por que você usar um químico e tudo mais, um agrotóxico, porque você tem uma gama de biológicos aí imensa. Então, você tem aonde recorrer, você tem a quem recorrer. Você acha que vai haver um aumento significativo do orgânico pra migrarmos do tradicional pro orgânico? Sim, tá tendo esse movimento já de uns anos pra cá, vem aumentando todo ano. A gente percebe pelo número de clientes procurando, principalmente pra bebê, pra idoso. Então, a gente viu esse movimento. A gente tem clientes que vêm de São Paulo, que tem casa no interior, eles passam aqui no domingo. A gente tem uma clientela maior, que é final de semana, sábado e domingo. O pessoal que vem de São Paulo, que tem casa no interior de São Paulo, o custo é grande do orgânico, é bem alto, mais alto que aqui no interior. E dá dificuldade de se achar em São Paulo. Ó, você passa a minha cesta e eu vou pegar o seu WhatsApp, que eu vou com... Eu não quero saber show produto tóxico na minha vida. Ebrotó... E como é? Hidrogênio. Nem quero saber mais o nome. Hidropônico. Não quero mais você na minha vida. Ó, pra você. Ó, ó, ó. Agora o negócio é comer o orgânico. Procure aí perto da sua cidade, aonde... Você sabe, né, gente? Isso aqui não é uma coisa incomum. É que a curiosidade, a gente pergunta na veia o que tem que ser dito. Procure uma agricultura familiar próxima da sua casa e comece a pedir. Entendeu? Eles entregam uma cesta aqui. Eu tava me dizendo que o preço dele é a cesta. Ainda com 30 reais, mas haja verdura com 30 reais, hein? Vai um cesto cheio. Porque... Porque... Folhosa recebe muita folhosa. Tem raízes também. As raízes, elas sempre têm um custo mais alto por questão de praga. Elas dão mais trabalho. O tempo de cultivo é maior. Mas as folhas têm um preço muito acessível. Pra pessoas até de baixa renda. Todo mundo conseguir consumir. E a gente, como eu comentei, a gente tem esse público que vem aqui de domingo, faz a feira e leva pra São Paulo. Ai, que delícia. Fica a semana inteira comendo coisa fresquinha, né? Porque o produto quando chega na... O tradicional quando chega no supermercado, ele tem um tempo, né? Ou seja, não é na hora colhido. É, na verdade a gente nunca sabe quanto tempo aquilo está lá. Porque no caso da alface, o que eles fazem? Eles vão tirando as folhas de fora. Então você sempre vê lá, sempre verdinha. Porque as folhas de fora são as primeiras a murcharem, a ficar amarela. Então eles vão tirando. Você pode ver, às vezes eles juntam dois pés pequenos. Então a gente nunca sabe quanto tempo isso está lá. E olha, e pra quem ainda, inclusive, quer cultivar aí na própria casa, é possível. Tem até umas mudinhas pra levar, né? Sim, a gente comercializa mudas. Principalmente temperos, né? Que são coisas fáceis de cultivar em casa. Então manjericão, tomilho, orégano, alecrim. Tudo isso a gente vende essas mudas também. Fazem parte da nossa lista. Mas tem gente que pede também. Ah, quero uma muda de alface. Quero uma muda de cebolinha. Quero uma muda de beterraba. Não vai querer inventar, não vai querer ver o solo da sua casa. Você tem problema com, né? Contaminado, hein? Então você começa a ficar neurótico. Ainda bem que tem você aqui, Carol, Eduardo. Obrigado por essa entrevista deliciosa. Uma aula, agora sim, tô craque no orgânico. Agora ninguém me engana mais. Adorei essa aula. Desde o solo até a raiz, a plantinha, o cheiro. Inclusive as abelhas, que ele não falou aqui, que tá cheio de abelha. Por aqui, porque a abelha também é importante no processo orgânico. Carol, super obrigado. Obrigada. Um beijo, seja muito feliz, viu? Quero minha sexta agora, viu, Carol? Sim. Fresquinha, Carol. Que hoje no almoço eu vou comer a horta do japa e da Carol. Tchau, querida. Um abraço, viu? Seja feliz. Tudo bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto